E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos fazer a tradução da nossa página 18. Hoje a Sara não está aqui, esqueci que terça-feira ela tem um compromisso, a noite a mãe dela foi levar ela. Bom, vamos começar aqui fazendo a nossa tradução. Bom, vou ler aqui as frases para vocês rapidinho e já vou falar na tradução. Anote aí no seu caderno, no seu livro, enfim, o que você estiver usando aí para anotar. Frase número 1, o que eu tenho escrito aqui? Aqui está escrito, Seria mais ou menos assim, vai virar 4 horas. Seria aquela coisa assim, logo será 4 horas. Eu vou colocar, será 4 horas. Será 4 horas. Yoji ni naru. Yoji ni narimasu. Vai virar 4 horas. Já vai dar 4 horas, também pode ser assim, né? Frase 2, o que está escrito aqui? Yotsu ni wakeru. Yotsu ni wakeru. Esse yotsu, ele tem um tsu pequeno aqui dentro do kanji, tá? Yô, tem um tsu pequeno, depois esse tsu, né? Yotsu ni wakeru. E o verbo wakeru aqui, é separar, né? Dividir, vou colocar dividir, tá? Dividir. Yotsu ni wakeru, dividir em 4. Vou separar em 4. Beleza? Yotsu ni wakeru. Ah, vou escrever o 4 aqui, se você está aprendendo a escrever o português. 4 é com K, U, A, para fazer K, U, A. Samba. Yon mai no kami. Yon mai no kami. Kami é papel, folha de papel. Yon mai, e o yon é o 4, né? O mai aqui é a forma de contar folhas. Yon mai no kami, seria 4 folhas de papel. 4 folhas de papel. Yon mai no kami. Aqui seria o dia 5, que daí a gente tem outra forma de contar o dia 5 dias, né? Seria desde o dia 1º. Tsui, tachi é 1º. 2º, 3º, 4º. Aqui seria 5º. 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 6º. O tatsu é passar. É... Itzuka, 5 dias. Então, passar. É... Aqui seria passar, passar o dia 5. Passar do dia 5. Itzuka ga tatsu. É passar 5 dias, né? Já passou 5 dias, dá essa impressão aqui, né? Já passou 5 dias, já vai passar 5 dias. Itzuka ga tatsu. É... Tipo, já passamos do dia 5. É, já passamos do dia 5. É passar do dia 5. Vou colocar. Nossa, eu tô meio perdido aqui também nessa aqui, mas é mais ou menos isso. Dá a impressão que o tatsu aqui é quando já passa, né? Passa de 5. Go ban. É... É... Aqui eu tinha lido, quando eu tava estudando, tinha lido yon, né? Yon go nin kuru. Yon go nin kuru. Mas só que, seguindo o exercício aqui, você vai dotar aqui na página de baixo, tá escrito O kuru aqui é vir Quando você está falando Seria virão quatro ou cinco pessoas Quatro ou cinco pessoas Você não tem certeza ainda Então seria virão Quatro Cinco pessoas Esse nin aqui É a pessoa Que tem o yonin também Quando a gente usa o quatro Aqui está falando O shi que não tem o nin Bom Mutsu no ringo Mutsu no ringo Seria seis Mutsu é a outra forma de contar o número seis Mutsu no ringo Ringo é maçã Então seria seis maçãs Ma Sãs Que tem um cedilho aqui Seis maçãs Mutsu no ringo Sete Mutsu kime Mutsu kime Seria seis meses Seis maçãs É quando o bebê faz seis meses É quando o bebê faz seis meses A gente fala que é o sexto mês Pode ser também Eu vou traduzir aqui como Sexto mês Sexto mês de vida É a partir de que nasce O sexto mês Mutsu kime Mutsu kime Mutsu kime E aqui você tem uma data Aqui está Rokugatsu Muika Aqui você lê muika Rokugatsu muika O que seria Rokugatsu muika Rokugatsu é o mês seis Que é o mês de junho Junho E o muika É dia seis Então Dia seis de julho Dia seis De Junho Não é julho Não é julho Junho Junho Rokugatsu Mês seis Vamos para a parte de baixo Está repetindo aqui Mutsu kime Naru Mutsu kime Naru O que seria esse Mutsu kime Naru Seria Vai virar seis meses Já vai ser O Naru aqui É quando torna Por exemplo O bebê vai Dia tal Ele vai ter seis meses Mutsu kime Naru É Então Vou colocar Vai ter Seis meses Terá seis meses Vai virar seis meses Né Dois Aqui também é uma data Gougatsu Itsuka Gougatsu Itsuka Gougatsu É o mês cinco Cinco E o mês Mês cinco Né Mês cinco Gougatsu Qual que é o mês cinco? É o mês de maio Itsuka É o dia cinco Então dia cinco de maio Dia cinco De maio É Para quem não sabe Ainda Bem japonês Né Assim Que não tem familiaridade Porque tem gente Que está no Brasil Estou estudando essas lições O mês Vem antes do dia Tá Você fala o mês Primeiro Para depois você falar o dia Aqui no Japão Funciona assim Você fala o mês E o mês é fácil Porque é sempre número Né Ichigatsu Nigatsu Sangatsu Shigatsu Né O shigatsu É o quatro Shigatsu Gogatsu Aqui no caso é o Gogatsu Só fala o número E usa o gatsu E o dia Até o dia dez A gente tem uma contagem Diferente Três Ah é Só não esquecendo Que é Mês primeiro Para depois falar o dia Três Yoji ni Ie wo Deru Yoji ni Ie wo Deru O Ie aqui É casa Casa Ie Yoji É quatro horas Yoji ni Ie wo Deru O verbo Deru Aqui Que apareceu Aqui É sair Então seria Sair de casa Às quatro horas Então vou escrever aqui Sair De Casa Às Quatro Horas Yoji ni Ie wo Deru Quatro Mutsu Amaru Mutsu Amaru É Sobrou Seis Esse Amaru Aqui É de Sobrar Sobrar Amaru Mutsu Aí é a forma Outra forma De contar Número seis Sobrou seis Então Sobrou Seis Mutsu Amaru Yotsu No Mikan Yotsu No Mikan O Yotsu É a outra Forma De contar Quatro Yotsu No Mikan Seriam Quatro Meshirikas Me Shi I Kas Meshirikas Yotsu No Mikan Outra data Apareceu Aqui Deixa eu fechar Um pouquinho O zoom Ah o Mikan Nem tinha aparecido Aqui Perdão Gente Não tinha visto Aqui o zoom Aqui Yotsu Yotsu No Mikan Seis Rokugatsu Muika Rokugatsu Muika É a mesma data Lá de cima Lá Dia seis O Muika Que é o dia seis De junho Então Dia Seis De Junho Junho Beleza Frase sete De novo Shigoni No Otoko Shigoni No Otoko Olha lá Por isso que eu tinha falado Que não tinha lido Yon Aqui No lugar do quatro Shi Aqui já estava aparecendo Shigoni No Otoko Então seria Quatro Quatro Cinco Homens Otoko Aqui É homem Tá A palavra Homem Otoko Então Quatro Vírgula Cinco Homens Aqui Apareceu Candide Pessoa Que está se referindo A uma pessoa Só que a gente não Traduz ela no português Seria Se fosse só Shigoni Seria Quatro Cinco Pessoas Como já falou Otoko Eu já vou direto Para o homem Eu omito A informação Pessoa Aqui na tradução Beleza E agora Vamos para a frase Oito Que é a última frase De hoje Vamos fazer a tradução Yomai no Sará Yomai no Sará Sará É prato Tá Prato Opa Prato Yomai no Sará Seria Quatro Pratos Porque Mai Aqui É a forma De contar Coisas Finas Então Eu só Traduzo Como Quatro Pratos Yomai no Sará Beleza Pessoal E acabamos A nossa tradução De hoje Foi rapidinho Anote É isso Que a gente vai Trabalhar Durante essa Semana Beleza Não se esqueça De curtir Colocar Seu comentário Se você Se eu tenho te ajudado Em alguma coisa Por favor Dá aquela curtida Para fortalecer O canal Se você não é inscrito Ainda Procure se inscrever No canal Tem bastante Informação Legal Aqui Para você Beleza Pessoal Fiquem com Deus E até Amanhã Valeu